O que é que você está fazendo? Eu vi o Ronaldo, o fenômeno brasileiro, pela TV e desde os 5 anos eu comecei a jogar. Eu me perguntei de ir a jogar de pequeno e fui a treinar com um amigo de família que tinha um equipe de crianças e comecei a jogar. Foi em Roma, com o Inter contra o Lazio, perdemos 3-1. Para mim foi um momento feliz da minha carreira, meu primeiro partido entre os grandes. Eu fiquei feliz. Eu comecei a divertir-me e continuo fazendo isso. E quando me chamou do Inter e vi que podia jogar entre os outros menores, eu pensei que podia estar em um equipe entre os profissionais. Eu gosto muito. Eu acho que agora é a melhor liga da Premier League. que há e se chegaram ao final da Champions Europa League. É algo que há. Eu acho que crescer cada ano no Inter, como os outros equipos onde eu estive. Eu cresciendo e melhorando cada ano com companheiros novos e treinadores diferentes. Bom, às vezes me gosto de dibujar e gosto muito de ir ao cinema. Bom, eu espero ser muitos minutos e ter a continuidade que me faltou até agora. E espero que podamos ir muito bem de equipe. Então, eu, pessoalmente, também iré melhorando. Não sei dizer um número. Espero marcar muito que possa ajudar ao equipe para subir. Sim, estou me introduzindo bem. Eu sou tímido, não falo muito. Mas a verdade é que me encontro bem. São todos muito simples. E nada, estou bem com eles. Pasta. Não sei. Firenze ou meu povo. De todo. Me gusta muito o mar. Me encanta. Não sei. Que me definem os outros. Não sei dizer mais.